Amiga Minha amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Vem declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira madaminha Quem sabe um dia vira madaminha Bem amiga, então vamos parar por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar fugir tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa mas na hora errada Não vou negar que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Posso virar Me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira madaminha Amiga linda Quem sabe um dia vira madaminha Quem sabe um dia vira madaminha Mas que prazer ter vocês aqui Tudo bem, meninos? Saudade de você, viu? Eu só acompanho vocês por CD, por DVD Na Rádio Gazeta Coisa boa, bom demais Já estávamos com saudades Você está bonita, emagreceu Olha só Me passa essa dieta É a dieta da proteína Já endócrino não pode passar, mas certo Eu estou fazendo a dieta da lua Só não come a lua A hora que eu ficar do tamanho da lua eu paro Então, eu tentei fazer a dieta da lua Eu comia tudo menos a lua, mas não deu certo Eu virei a bola Aí eu achei melhor pro negócio certo Agora é ginástica, agora é fazer tudo regradinho Tem que fazer Agora o bom é que dançar também queima a caloria Exatamente Olha aqui gente, CD e DVD Em primeira mão Olha que legal, João Bosco e Vinícius Vocês gravaram aqui em São Paulo? Gravamos no dia 1º de junho Lá no Espaço das Américas Com a participação do Henrique Juliano Jorge Matheus e o César Menotti Fabiano Feliz demais Porque a primeira música que a gente lançou Tem o que? Dois meses, dois meses e meio Já com quase 30 milhões de views no YouTube Graças a Deus Mas eu vou te falar uma coisa O YouTube acabou sendo uma forma de divulgação e comunicação Tão complementar a rádio, a televisão, né? Exatamente Vem crescendo, vem crescendo Vem crescendo e uma oportunidade também para os novos artistas É verdade Para a galera nova estar lançando o trabalho Tem muita gente que está fazendo uns vídeos e soltando E está tendo uma aceitação muito bacana Para quem está começando, quem já está na estrada há tanto tempo Acaba sendo benéfico para todo mundo É, a internet, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim A internet, eu acho que ela faz com que novos artistas Principalmente artistas que não têm condições de poder chegar na mídia direta Eles possam mostrar o trabalho Só que por outro lado, a venda de CD e DVD físico hoje em dia já não é mais como antigamente Mas o problema já começou com a pirataria, né? É verdade Exato, só que hoje tem várias plataformas digitais Hoje tem o iTunes, tem Spotify, várias outras plataformas digitais Que as pessoas podem baixar as músicas e isso conta como CD vendido também Agora, vou te falar uma coisa Você tem que assistir esses meninos ao vivo Por sinal, daqui a pouco eu vou te passar o site Para você pegar a agenda completa de shows Porque são tantos shows, graças a Deus Graças a Deus, trabalhando bastante Dá para reclamar, né? Podemos reclamar não, Deus tenha abençoado São 15 anos de estrada, 23 anos de carreira E a gente continua trabalhando bastante Vamos mais uma? Vamos! Vamos embora! João Paulo e Maurício ao vivo! Quem falou que querer não é poder Eu te quero e você pode fazer de mim o que quiser Quem falou que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Nunca viu nem de perto o nosso abraço Quer saber que se dane esse povo todo? Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito todo? Do nosso jeito todo? Fica tudo certo? O povo curioso, deixa a gente quieto Fazer o que? Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Quer saber que se dane esse povo todo? Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito todo? Fica tudo certo O povo curioso, deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente está acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Deixa nós respeitar Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Se a gente tá bem, não deve pra ninguém Foi a música Chora Me Liga Que foi a música mais tocada no ano de 2009 Foi a música digital mais vendida no ano de 2010 Até hoje é uma das principais músicas do circuito do sertanejo Então acho que a música Chora Me Liga é a música mais importante E que toca até hoje nas rádios Graças a Deus E nos rendeu quatro indicações ao Grammy Graças a essa música E a gente conseguiu ganhar no ano de 2011 Mas não tem uma música que você fala assim Será que eu aposto que vai ser a melhor De repente aquela não decola E o outro que você fala assim Ah, essa aqui é legal, mas sei lá Acontece Acontece A gente faz até uma pesquisa Hoje também dá pra fazer isso na internet Facilitar isso É, hoje a gente, por exemplo Quando a gente fez esse repertório Foram quase dois anos escolhendo as músicas Todo mundo acha que é rápido, mas demora A gente acredita em algumas Só que a gente tá surpreendendo com as músicas Uma música em especial Que a gente não imaginava que fosse ter tanto êxito quanto tá tendo E as pessoas tão gostando muito Que a música não fumava e não bebia E ela tá tendo uma aceitação maravilhosa E essa que tá estourando É, ela tá A gente lançou o CD há pouco tempo As vendas, né E a gente tá acompanhando as visualizações A música há poucos dias lançada Já tá com mais de 300 mil visualizações Ai, ver Sem trabalhar 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 É isso Então assim Rodando nas rádios e tudo mais, né Por isso que a gente fala Que às vezes o segredo As pessoas perguntam qual o segredo O segredo é você continuar sempre trazendo coisas novas pro público Gravar músicas boas Mas não adianta Quem escolhe não é a gente Quem escolhe é Deus e o povo E quando você acredita num trabalho que vocês sempre fizeram Desde o primeiro dia Você segue a mesma linha Não fica perdido pelo caminho, né É, a gente mais ou menos sabe, né, Cátia Porque acho que a gente já tem 23 anos de carreira 15 anos de estrada A gente sabe mais ou menos por onde ir Mas não somos donos da razão Por isso que eu falo É Deus e o povo Se o povo escolher, aí vai Quando escolhe música com coração Tudo dá certo Aí vai dar certo É verdade Deixa eu passar pra vocês o site Pra você pegar a agenda completa de shows Do João Bosco e Vinícius É o www.jbev.com.br jbev.com.br Bem facinho Facinho, facinho E pra contratá-los 0 operadora 16 36324555 36324555 Mas é 0 operadora 16 Sucesso Obrigada A gente quer te parabenizar Eu que agradeço Por esse programa maravilhoso A gente sabe que você Sempre muito bom voltar pro seu programa É muito dedicado Então que Deus continue te abençoando Amém Obrigado Tudo de melhor sempre Viu? Beijo Obrigada 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 Obrigada